Fala galera, tudo bom com vocês? Manos, eu sou o Thiago e serem muito bem-vindos ao Conhecendo Jogos. Peraí, não tem um negocinho aqui, velho. O que é isso aqui? Ah, é. Agora sim, galera, é o seguinte, mano. Um tempo atrás eu gravei um vídeo falando quanto custava um Playstation 5 no Paraguai e deu muita visualização e muitas perguntas foram geradas ali na seção de comentários. Tá quase passando de 100 mil visualizações do vídeo, então gerou muitas perguntas. Então o vídeo de hoje vai ser exatamente isso, respondendo as perguntas que a galera fez ali naquele vídeo, mano. Eu sei que o canal é focado em games, gameplays e etc, mas como o vídeo deu muito bom e tem muitas perguntas, eu resolvi gravar esse vídeo aqui e responder algumas delas, as que eu achei mais importantes, digamos assim. Então deixa um likezinho aqui nesse vídeo pra ajudar a divulgar cada vez mais esse canal humilde que está crescendo devagarzinho, graças a Deus. Vamos pras perguntas, mano, e deixa de enrolação. Então vamos pra primeira pergunta. Uma pergunta que teve bastante ali, galera, é o seguinte, qual o valor da cota pra comprar em 2023? Qual o limite? O quanto você pode comprar ali e ser isento de taxa, de impostos? O valor da cota pra comprar hoje no Paraguai em 2023 está no valor de 500 dólares. Sim, você pode comprar 500 dólares no Paraguai e passar pro Brasil sem problema de ser taxado, mano. Vamos continuar. Vamos pra segunda pergunta. A outra pergunta que teve bastante gente perguntando é isso daqui. De menor tem direito a cota de 500 dólares, mano? Não, cara, não tem direito, tá? A cota de 500 dólares e, de menor, tem que ficar sempre acompanhado dos pais ali quando você for passar na doana, mano. Então é o seguinte, não vá pensando que, ah, então eu tenho três filhos, eu tenho minha cota de 500 dólares, vou levar mais três filhos, então eu tô em total de 2 mil dólares. Não, não é assim que funciona, tá? Somente o maior de 18 tem a isenção ali e o direito de trazer uma cota de 500 dólares. Outra pergunta que teve bastante aqui. Qual a documentação necessária pra eu poder passar com a minha cota, com o direito da minha cota de 500 dólares pra mim passar ali na doana? É obrigatório, tá? É obrigatório. Você está ou com o seu RG ali, ou com a sua habilitação, que já vem o RG e o CPF, mas é obrigatório você estar. Caso aconteça de você ser parado ali na fiscalização na doana brasileira e você não estiver portando os seus documentos, cara, vai dar um trabalho pra você, mano. Então é o seguinte, mano, pelo amor de Deus, não esquece de levar o seu RG, sua habilitação, tudo bonitinho, não vale cópia, tá? Não pode ser cópia, tem que ser documento originalzinho e pelo amor de Deus, não esquece documento ou você vai ser preso ali. Outra pergunta ali também que teve bastante é essa daqui, galera. Posso comprar o que eu quiser? O que é proibido? Então assim, galera, tem muita coisa que você pode comprar, porém tem coisa que não é permitido de jeito nenhum. Por exemplo, qualquer tipo de agrotóxico derivado ou qualquer coisa, mano, nesse sentido aí de agrotóxico não pode trazer. Então vamos lá, mano. Agrotóxico, qualquer tipo de entorpecente, tá? Qualquer um, não tente, mano, não tente. Remédios, remédios, por exemplo, remédio pra emagrecer, mano, não tenta, mano, você vai ser preso. Esteróides anabolizantes, já tem a galera, ah, então vamos lá comprar anabolizantes. Não, cara, não faça isso, você vai ser preso. Cigarro, eletrônico, por exemplo, vape ali, essência de narguile, cara, essas coisas são proibidas, mano. Se a fiscalização te pegar ali na doana, mano, você vai ser preso. Galera, não tenta dar uma desperdinha e tentar passar ali na doana com essas coisas, cara. Você vai ser preso, depois você não fala que eu não avisei. Outra pergunta também que a galera fez ali bastante é, tem garantia os produtos paraguaios? Então é o seguinte, mano, como que funciona a garantia, tá? Muitas lojas, a maioria das lojas, essas lojas grandes que você compra lá, eles te dão uma garantia, sim, tá? Por exemplo, eletrônico, eles te dão 30 dias de garantia de assistência, cara. Como funciona aqui no Brasil, não tem essa parada de, ah, e tal, comprei o produto aqui, então eles vão me dar um novo. Não funciona assim, tá? Então assim, pode, você pode ter o azar de você comprar alguma coisa e dar problema, rápido. Ou como, por exemplo, eu que comprei esse relógio aqui lá, já tem uns dois anos e meio que eu comprei esse relógio. E ele tá de boinha, mano, da Xiaomi aqui, ó, tranquilinho. Assim como no Brasil, você pode comprar coisa, por exemplo, nas Casbahia ou na Magazine, qualquer loja que seja. Pode dar problema? Também pode dar problema, lá. Como pode, também não dá problema. Outra pergunta bastante que a galera fez ali, mano, é o seguinte, posso ser preso na doana do Brasil? Mano, pode, cara. Vou te dar algumas situações aqui que, por exemplo, você pode ser preso ali, mano. Se você estiver portando ali arma, munição, droga, ou tentar passar ali com documento falso, mano, ó, você vai ser preso, tá? Depois não diga que eu não avisei. Quem avisa, eu digo é, mano, não tenta dar uma despertinho ali, tentar trazer tranqueira ali do Paraguai, pelo amor de Deus, hein? Tá, eu acabei de falar o que não pode trazer de jeito nenhum, então vamos falar o que eu posso trazer, mano. Vou te dar algumas coisas aqui que você pode trazer e comprar tranquilamente ali que não vai ter problema pra você. Exemplo, perfumes, maquiagem em geral ali, base, batom e etc. Bebidas, tá, galera? Bebidas também pode trazer. E pelo site que deu uma olhada aqui, você pode trazer até 12 unidades de bebidas ali. Eletrônicos, você pode trazer também, por exemplo, celular, smartwatch, fone de ouvido, Alexa, essas coisas de eletrônico em geral. Roupas de todo tipo, objetos pra casa e decoração, você também pode trazer. Brinquedos, você também pode trazer, mas não pode trazer coisas tudo repetidas ali, porque você pode cair na fiscalização e te pegarem ali, mano, e te colocar esse tipo de mercaderia como comércio, tá? Então não traz coisa muito repetida, galera. Outra pergunta que fizeram aqui, que horário abre as lojas, mano? Bom, eles variam bastante durante o ano aí, cara. A última vez que eu fui lá, tava abrindo 7 horas do horário brasileiro, tá? Então, a partir das 7 horas da manhã, as lojas, as casas de câmbio já estão abertas ali. E falando em casa de câmbio, outra pergunta que fizeram bastante é, com que dinheiro eu compro ali no Paraguai? Você pode comprar, galera, tanto no real, tá? No nosso real, como se você quiser, se você for comprar, sei lá, se tiver em 3, 4 na família e você tiver com aquele monte de dinheiro, pra você não ficar andando com esse monte de dinheiro que eu não aconselho, é ir nas casas de câmbio ali, trocar o seu real pelo dólar. Então, por exemplo, é muito mais fácil você levar em dólar o seu dinheiro ali pra comprar, porque é um volume bem menor, né? 2.500 reais. É muito mais fácil você ir na casa de câmbio e trocar. Falando em casa de câmbio, mano, outra pergunta que fizeram lá. Como funciona o sistema de casa de câmbio? O dólar é fixo? Não, mano, o dólar não é fixo, tá? Ele é muito relativo, mano, ele fica trocando ali, cada dia tá um preço, uma hora tá um preço. Às vezes, se você troca de manhã, ele tá um valor, às vezes, se você for depois do almoço, ele já tá outro. Então, é muito relativo, tá? Então, pergunta que fizeram aqui bastante, cara. Tem produto falso ou é tudo original? Mano, é o seguinte, do mesmo jeito que você vai em São Paulo ali e compra as coisas ali nas lojas ou nas barracas, eu não aconselho você comprar de jeito nenhum. Como, por exemplo, celular, qualquer tipo de eletrônico, qualquer coisa de informática, mano. Qualquer tipo, nesse sentido, aí, em barraquinhas de rua, tá? Não aconselho você fazer isso. Provavelmente, você vai dar uma olhada ali e perguntar o preço, porque você vai ser curioso. Você vai ver que o preço vai estar totalmente diferente, mano. Mas, toma muito cuidado, cara. É muito perigoso você comprar qualquer tipo de eletrônico ali nas barraquinhas, na rua, mano. Você pode comprar uma roupa, um tapete, ok, não tem problema nenhum. Mas, eletrônico, mano, foge disso, pelo amor de Deus. Pergunta aqui que fizeram bastante, mano. Dica de loja, dá uma dica aí, então, que você aconselha a comprar. Então, eu ramifiquei aqui em três tipos, tá? Eletrônicos, perfumes e informática. Em lojas eletrônico, eu aconselho vocês a comprar na Cell Shop, Nissei, Atacado Games e na Best Shop. Tem outras lojas aí, mano. Mas, o que o pessoal geralmente costuma é só essas lojas aí. Já na parte de perfumaria, galera, tem muita loja ali também. Então, eu vou aconselhar algumas aqui, que eu dei uma olhada ali no preço. E a questão da preço, mano, como é que funciona? Varia demais uma pra outra? Sim, cara, mas não muito gritante assim, vamos falar, tá? Vou aconselhar vocês aqui nessas quatro lojas. Amadeus, Elegância, Charme. E também tem uma lojinha ali, Passando Shopping Barcelona, tá? Que chama Essenze, mano. Então, é bem legal ali também os produtos. O pessoal, muita gente boa, extremamente educados, tá? Vale a pena vocês comprarem lá. Olha a parte de informática agora. Top Deck, mano. Top Deck e informática também tem uma porrada de coisa ali, muito da hora. O pessoal é muito gente boa, Alborada, Visão VIP, Nissei, também tem bastante coisa de informática. E vamos então pra última pergunta aqui, mano. Essa daqui ela é mais polêmica, tá? Posso tentar comprar mercadoria acima da cota de 500 dólares? O que acontece se eu for pego, tentando ali passar da doana sem pagar os devidos impostos? Então é o seguinte, mano. Eu já fiz um vídeo aqui, mano, respondendo aí, bem destrinchado. Eu vou deixar ele rolando aqui, porque eu não vou gravar ele de novo, porque eu já tenho ele prontinho. Eu vou deixar aqui esse vídeo, tá? Pra você assistir aí, porque vai sanar com certeza essa sua dúvida. Quanto custa o PlayStation 5 no Paraguai em pleno 2023? O preço que vou passar é do modelo Digital Edition de 825 GB. Versão que vem o game God of War. Não em mídia física, obviamente. Mas sim digital. Cotei o preço em 3 lojas que eu acredito que sejam as maiores aqui no Paraguai. Atacado Games, Nissei e Cell Shop. O dólar nesse dia estava um pouco alto. Estava custando 5,41 na maioria das casas de câmbio. O preço nas 3 lojas estava praticamente a mesma coisa, galera. 549 dólares. Fazendo uma conversão rápida, seria o seguinte preço. 549 vezes 5,41, 2.975 reais. Bem mais barato comparado aos preços aqui do Brasil, certo? Porém, aqui tem um problema, galera. Pra passar um PlayStation 5 do Brasil para o Paraguai, você tem que passar na doana brasileira. E sabendo que a cota é 500 dólares, você estaria passando 50 dólares a mais do que a cota. O meu conselho aqui é o seguinte. Você não tentar passar na doana sem pagar o imposto do que passou da cota. Você fazendo isso por livre e espontânea vontade, teria um desconto de 50% do valor excedido da cota. Ou seja, se você comprar um PlayStation 5 de 550 dólares, você teria os 500 dólares abatidos no valor e teria um desconto de 50% excedido da cota. Você pagaria então apenas 25 dólares de imposto, que daria aí mais ou menos 135 reais com a cotação do dólar atual. Levando em consideração que o mesmo PlayStation 5 do Brasil está custando quase 4 mil reais, você fazendo pelo jeito certo, estaria pagando então 575 dólares comprando no Paraguai. Que daria um total de mais ou menos 3.110 reais. Mais ou menos, tá? Dependendo do valor do dólar que você cambiar no dia. Ainda assim, seria uma economia. Mas é claro, se você ter o azar de ser parado na doana por um agente da Receita Federal, aí sim o valor do seu PlayStation 5 vai ficar bem mais alto. Pois teria uma multa por exceder o limite de cota e não pagar os devidos tributos. E eu não aconselho você fazer isso de jeito nenhum, cara. Porque mesmo você pagando o imposto, os tributos, né? Que são necessários pra você passar a cota, tranquilo? O seu PlayStation 5 sairia bem mais barato comparado aos preços aqui do Brasil. Então, galera, é isso, mano. Vou finalizar o vídeo por aqui. Se você tem mais alguma dúvida, mano, comenta aqui na seção de comentários que eu vou tentar responder, cara. Tem muitas perguntas que fizeram, por exemplo, posso comprar um carro? Eu não sei te falar, mano. Eu não tenho autoridade pra falar sobre isso. Porque eu não sei como funciona o sistema ali de compra de carro, de moto no Paraguai, tá? Então eu não vou responder. Tem outras perguntas ali, mas eu não vou responder, mano. Eu selecionei algumas perguntas aqui que eu achei bem interessante trazer pra vocês pra sanar sua dúvida quando você for viajar ali pro Paraguai. Então, se você assistir esse vídeo, vai ali te transparecer em algumas ideias, beleza, rapaziada? Não esquece de deixar like nesse vídeo. Um abraço. Até o próximo vídeo. Fui!